Olá, eu sempre me lembro da Gestos como uma organização articulada e poderosa para responder às necessidades e direitos das pessoas, especialmente daquelas que vivem com HIV. Neste aniversário, posso apenas pedir que o Gestos continue cumpriendo muitos anos. Muito obrigado por estar lá, amigos e companheiros de Gestos. Legenda Adriana Zanotto